Música Olha isso! Olha esse prêmio! E já temos data para a próxima travessia Mar-Argentina. Em outubro, teremos mais um comboio por esse lugar fascinante. Não deixe de nos mandar uma mensagem e venha seguir o lobo. A gente está aqui chegando no ponto mais ao sul dessa travessia, que é Porto San Julián. Mas agora, especificamente, nessa beira de praia aqui, a gente está na Ruta Costaneira. Que é um lugar que a gente gosta muito, que a gente se apaixonou há muito tempo atrás. E é aqui que a gente vai começar essa nova etapa, que é a etapa Patagônia de Darwin. A gente vai estar percorrendo alguns lugares por onde passou a expedição de Darwin. E esses lugares fizeram com que o Darwin escrevesse lá nos seus relatos que ele nunca tinha tido contato com um lugar tão inóspito. Então a gente está indo em busca dessas paisagens e da vida que brota nessa Patagônia de Darwin. Charles Darwin foi um naturalista e biólogo britânico conhecido por suas contribuições à teoria da evolução das espécies. Darwin publicou sua obra mais influente, A Origem das Espécies, na qual apresentou a ideia de que as espécies evoluem ao longo do tempo através de um processo de seleção natural. Aqui na Patagônia, sua abordagem científica e suas observações detalhadas durante sua viagem ao redor do mundo no MHS Beagle foram fundamentais para o desenvolvimento de suas ideias. A teoria da evolução é amplamente aceita pela comunidade científica e serve como um dos pilares fundamentais na biologia até os dias de hoje. Acesse a teoria da evolução é amplamente aceita pela comunidade científica e a evolução é amplamente aceita pela comunidade científica e a evolução. A gente está aqui no antigo matador da Swift, de baleias, né? As baleias entravam nessas enceadas que a gente viu e então não se tinha nem o trabalho de caçá-las. Elas entravam para descansar, para procriar e eram aprisionadas e aí mortas. Coisas de uma época, né? Onde o consumo do óleo de baleia, da carne, enfim, era... se fazia, né? E até que o ser humano descobriu que delas é melhor observá-las e aprender com elas do que matar. Ainda bem que a evolução está em tudo, né? E esteve nisso também, né? De a gente respeitar um pouco mais os animais e o meio ambiente onde a gente se insere. Foi nesse lugar aqui que nasceu a travessia mar argentina. A gente... desde a primeira vez que a gente foi ao Ushuaia, a gente se apaixonou pelo litoral da Argentina. E esse foi o nosso primeiro contato mais íntimo com ele. Esse lugar nos impactou muito e aí a gente decidiu que o litoral da Argentina merecia um capítulo especial na nossa história. Nasceu assim a travessia mar argentina. Tá lindo o lugar, segue lindo, né? Que bom que não tem mais uma tança de baleias. Elas têm muito mais valor, vivas. E isso deixa a gente muito feliz. Continuando nossa jornada, surpresas inesperadas surgiram. Desafiando a gente a enfrentar cada obstáculo com muito bom humor e boas risadas. Acontece nas melhores travessias. Quase que eu fico... Pra quem tá vendo esse vídeo, só pra avisar que o Aron não tem moral nenhum, porque ele atolou um negocinho mais, é que é trefe que esse, tá? Na canastra. Sem moral não, na canastra. Quem é que atola na canastra, quem é que apetece? E aí pessoal, minha primeira atolada da vida. Comboio maravilhoso, me apoiou, esteve do meu lado, quis brincar, todo mundo brincou junto. Rolou até pular corda com o guinche. Agora as expedições tem muito disso. A gente ir em busca de lugares onde só é possível chegar da forma com que a gente faz. De 4x4 e ir acampando. Hoje é dia de acampamento selvagem na travessia Mara Argentina. A gente vai tá imerso nesse litoral da Patagônia, que é o nosso objetivo dessa travessia. Cara, é a segunda, mas é como se fosse a primeira, cara. É repetir alguns lugares com um novo time, mas é muito especial pra mim de estar com o meu filho. Vimos muita coisa nova, fizemos caminhos novos. Estamos dando uma sorte tremenda com um tempo maravilhoso. E as paisagens são de tirar o fôlego, é realmente inacreditável, cara. É recomendado pra todo mundo. Faz bem pra alma, pra saúde, pro espírito. A gente se manter jovem com isso aqui. Então, a Guará, ela procura sempre trazer trechos nas suas travessias muito diferentes. A gente falava que quando a gente passa pela Península Valdez, ela é linda. Mas qualquer pessoa chega lá, vai de avião a Puerto Madryn, pega um ônibus, uma van e vai à Península Valdez. Mas aqui, nesse trecho onde a gente tá, só é possível da forma com que a gente encara a estrada. Ao percorrer o fascinante caminho de Darwin, nos deparamos com uma profusão de vida selvagem. Onde os pinguins de Magalhães reinam soberanos. De um lado, o mar com muitos pinguins. Do outro, também, com muitos pinguins. A gente ainda tá, praticamente, nos recebendo. Vai, tia, tá? Já tá sendo do mar. E tá com muito ruim, muito, 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 muito importoso. E como eu sou especialista, a gente tem medo de fazer alguma coisa que não deve, né? Então, nós não vamos descer, tá? Positivo. Com extrema cautela, navegamos pela estrada pouco movimentada, que se estendia à nossa frente. Lembre, lá na frente. Não foi apenas uma vez que nos deparamos com imprevistos. E, dessa vez, fui eu, que acabei tomando um banho de lama. Botei o bolete reto. Vai, vai, reto, reto. Bora, joga! Parabéns, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o presente que ele me deu. Olha isso. Olha esse presente. O que foi, Aron? Conta aí, Aron, o que aconteceu? Tava dando umas instruções aqui com o Zequinha, né? O meu papel oficial. É. E aí, dei a instrução pra ele jogar pra esquerda e esqueci. Fiquei aonde? Na direção da roda. Saiu sozinho. Essa é a parte importante, meu querido. Saiu sozinho. Deu um banho no Aron, bateu no Brasil, vamos lá. Caraca. Que é isso, meu? Cara, isso tinha outra câmera, cara. Chegamos aí no lugar, né? Não tem ninguém. Eu não sou, né, cara. Fala sem rir, André. Chegamos no lugar que é o amanecer. Não tem ninguém, mas nós vamos dormir à noite e daqui a pouco deve aparecer um... Provavelmente o proprietário tá no campo, trabalhando, ou foi pra cidade. Daqui a pouco, daqui a pouco chega alguém. Ontem, então, a gente começou a percorrer esse litoral do Darwin, esse mar Darwin. E as surpresas foram a todo momento, né? Desde o da pinguineira, que de repente a gente se vê no meio dela. Tava cheio de pinguins de magalhães já com os ovinhos, fazendo essa jornada deles, né? E aí a gente termina o dia aqui nessa fazenda, El Amanecer, que é uma estância que permite que a gente acampe aqui. Então ele é um acampamento selvagem numa fazenda. A gente não encontrou ninguém. Eles não estão aqui, mas as ovelhas estão e nos fizeram companhia. Foi uma noite super agradável, ventou, mas a gente tá bem protegido por essas árvores aqui, que nos ajudam aí com o vento. O litoral, o mar tá pra cá e a gente tá um pouquinho afastado dele. Foi uma noite de muitas risadas, ao redor da fogueira. E hoje o dia já amanhece, tá lindo. Tem muita coisa ainda pra gente viver nesse mar de dar. Daqui a pouquinho a gente já começa a caminhar pra puerto desierto, rio desierto. E quando a gente fala de overland, é exatamente disso que a gente tá falando, né? Dessa possibilidade das viagens por terra. A gente conseguir curtir, para, dorme, no outro dia prossegue, né? Só quem viaja acampando tem um privilégio, eu acho, de ver dessa maneira o mundo, né? Porque a estrada esteja boa também. Seguro louco! Seguro louco! Seguro louco! Seguro louco! Agora chegou o momento cereja do bolo, momento ápice dessa travessia. Que é a gente chegar aqui em Porto Deseado. Assim como o nome diz, Porto Desejado. É um lugar muito desejado por nós. Que entrou na história aí da Guará, numa dessas travessias pela Patagônia. Através de uma amiga que falava muito desse lugar. Desde a primeira vez que a gente esteve aqui, o coração bateu mais forte. O lugar é lindo. Já foi palco de documentários sobre a Patagônia. E segue no nosso coração. Dessa vez a gente vai fazer um passeio um pouco diferente. A gente tem parceiros aqui em Porto Deseado, que é o pessoal da Darwin Expediciones. E essa vez a gente vai fazer dois passeios. A gente vai fazer um pelo rio Deseado e outro amanhã, que é a Isla Pinguino. Então a gente está muito feliz. O lugar é lindo. E a gente espera conseguir traduzir um pouco, através das nossas imagens, o que é esse lugar. Espero que vocês curtam aí essas imagens. O Rio Deseado é mais do que uma simples corrente de água. É um elo vital da teia natural da Patagônia. O Rio Deseado é mais do que uma vez que a gente vai fazer um pouco mais do que uma vez que a gente vai fazer. Ao longo das costas rochosas e das pequenas ilhas, colônias de lobo-mario criam um cenário animado durante a época de reprodução. Depois desse passeio lindo, a gente deixou o comboio na cidade. Afinal de contas, hoje é dia de folga para todo mundo. Cada um vai fazer o que tiver afim de fazer na cidade. Mas a gente também está de folga. E a gente vem para cá, no caminho de Darwin, para curtir esse pôr do sol, fazer o nosso jantar. E curtir esse finalzinho de dia, porque amanhã tem mais. Então aproveita, deixa o like aí no vídeo e o seu comentário. Isso é muito importante para a gente. E aguarde aí o próximo episódio dessa série Patagônia de Darwin. Seguindo o lobo, seguindo. Agora... ... ... Legenda Adriana Zanotto